25 anos morreu depois de se envolverem em uma batida com um caminhão em Varginha. A ocorrência foi próxima ao mercado do produtor. Olha só. O corpo de Patrick Silva, de 25 anos, foi velado na manhã desta sexta-feira no cemitério municipal em Varginha. Nossa equipe foi até o local, mas familiares e amigos preferiram não gravar entrevista. Patrick bateu a moto contra um caminhão bem em frente a essa obra da prefeitura por volta das 5h30 da tarde. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, o jovem já estava morto. Ele tinha uma fratura no pescoço. O acidente aconteceu bem aqui na descida da rua Orminda Vasconcelos, próximo ao mercado do produtor, que fica lá embaixo. A prefeitura disse que o caminhão que atingiu o motociclista não pertence à prefeitura e também não estaria prestando serviços aqui para a obra. O motorista do caminhão, de 74 anos, disse à polícia militar que seguia sentido o bairro Vila Floresta, quando, ao fazer a conversão, percebeu que o motociclista vinha em alta velocidade. Ele não conseguiu frear e atingiu o veículo. O homem foi preso em flagrante. Olha, gente... Olha, gente...